O Põe da Seresta Ela tá doida pra quicar Em cima do paredão Ela desce, ela sobe Quicando o xerecão Ela tá doida pra quicar Em cima do paredão Ela desce, ela sobe Quicando o xerecão Essa aqui o janeu fez Vai pra todas as meninas Senta de me xerecão Quicando, quicando o xerecão 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 Quicando, quicando o xerecão O Põe da Seresta O Põe da Seresta Ela tá doida pra quicar Em cima do paredão Ela desce, ela sobe Quicando o xerecão Ela tá doida pra quicar Em cima do paredão Ela desce, ela sobe Quicando o xerecão Essa aqui o janeu fez Vai pra todas as meninas Senta de me xerecão Quicando, quicando o xerecão Senta de me xerecão Quicando, quicando o xerecão Senta de me xerecão Quicando o xerecão Senta de me xerecão Quicando, quicando o xerecão Quicando o xerecão Quicando o xerecão Quicando o xerecão